Primeiro, porque para eu ser mentor, eu preciso ter passado pela jornada. O fato é, é importante trazer para vocês esse cenário para vocês de que o mentor precisa passar pela história. Então, eu não vou me propor a falar sobre conteúdos aqui dos quais eu não tive experiência, do qual eu não sei a rota. Então, o mentor precisa saber a rota, mas a rota da pessoa física. Entende que na consultoria eu também preciso saber a rota, mas eu preciso saber a rota mais macro, porque eu estou falando de um ponto de vista de empresa. Quando a gente fala para uma pessoa, a gente tem que dar uma rota para a pessoa. Então, eu preciso ter passado minimamente por essa história. Eu preciso ser um case de sucesso. Porém, vamos lá, talvez vocês estejam pensando, Ah, meu Deus do céu, então vai ser muito difícil. É uma escada, lembra? É uma escada. E se nessa escada, se eu passei pela minha carreira portfólio, eu tenho toda a minha experiência, eu fiz outros cenários, ou eu até fui ali, fiquei na minha carreira portfólio um tempo como consultor. Aí depois, como consultora, na hora que eu fiz a transição, eu começo a atender várias empresas, eu começo a ter várias histórias, vários cases ali para contar. Então, agora eu comecei a ter um histórico que juntou toda a minha história profissional trabalhando numa empresa, junto com toda a minha história, prestando consultoria para empresas e ouvindo o que as empresas estão passando. E agora, eu vou começar a ajudar profissionais a trabalharem com coisas que eu tenho domínio. E por que que é tão promissor? Porque nesse cenário que a gente está falando de pessoas que estão mudando a sua mentalidade, as empresas que ao mesmo tempo não estão conseguindo acompanhar, cada vez mais a gente vai ter pessoas que precisam de orientação. E a gente sabe muito bem que a grande maioria dos gestores não sabem passar essa orientação. Podem ser ótimas pessoas, mas não são muitas vezes preparados. E não é um curso de liderança que prepara esse cara para ser líder. Porque a realidade é outra, cada um vive uma situação, cada professor tem uma necessidade. Essa pessoa também tem as próprias necessidades, é complexo ser líder. Então, é um engano a gente depositar na conta de um gestor a responsabilidade de desenvolver a gente, porque ele não vai ter muitas vezes essa capacidade. Ele nem tem tempo, ele também está ocupado com outras coisas. E esse mentor, ele entra justamente para ajudar nesse cenário. Se a gente está passando por uma transição, essa pessoa precisa de uma orientação. E ela não vai encontrar essa orientação dentro de um MBA. Gente, desculpa. Não vai encontrar. Não é lá que ela tem esse tipo de orientação. Lá é ferramental, parte técnica. Vou aprender a fazer uma outra coisa ali que pode ser interessante. Mas quando eu quero olhar sob a ótica da minha carreira como um todo, e o que eu faço para conseguir chegar em determinado lugar, eu realmente preciso de uma pessoa que olhe para a minha história, que consiga dar atenção e que consiga me ajudar. Porque essa pessoa trilhou essa rota. E ela sabe exatamente o que fazer. E dentro desse cenário, esse foi um dos mercados que mais cresceu nos últimos anos, justamente por a gente estar passando por essa transição. E passando por essa transição, as pessoas precisam de ajuda, não tem internamente pessoas preparadas para fazer essa ajuda. E muitas vezes esses profissionais também vão querer fazer esse movimento de sair da empresa e não vão poder falar para o seu chefe. Como é que eu faço aí porque eu quero ir embora em algum momento? E aí E aí E aí E aí E aí